Família, o Zuba BR ficou maluco, mano, ficou maluco, mano Estou organizando aí, mano, uma grande premiação com baú lendário, gemas, baú esmeralda Caraca, muita coisa, tá, mano? Muita coisa, muita coisa Eu quero saber como que você faz pra participar Assista esse vídeo até o final, mano, que eu vou estar mostrando pra você Como você faz aí, mano, pra estar ganhando aí, quem sabe, hein, mano? Eu acho que a melhor premiação são as gemas, será? Ou será que a melhor premiação é o baú lendário? Ou será que é o baú esmeralda? Deixe aí no comentário, mano, pra você qual é a melhor, mano Qual é a melhor premiação de todas que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá, família? Então se você já curte o que eu tenho de Zuba, cara, já se inscreva no canal Deixe o seu like, mano, pra ajudar no compartilhamento E não esquece, mano, ative o sininho da notificação, tá, mano? Vocês precisam fazer isso pra me ajudar, mano Vocês precisam bater aí 200 likes nesse vídeo E eu sei que eu posso contar com você, mano Então se você não deixou seu like, deixa seu like nesse momento, certo? E finalmente aí, mano, as novas skins aí, família, já estão disponíveis, tá? Tanto essa skin do Jack, lindo, maravilhoso Como a skin da Sherry, tá, já tá disponível Eu vou fazer um vídeo exclusivo pra isso aqui Pra mostrar essas coisas pra vocês, tá? Então aguarde que logo logo vai ter um vídeo exclusivo pra vocês, certo? Então bora que bora, família, bora que bora Eu nem sei se eu me apresentei, tá? Mas eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Beleza? Então é o seguinte, família Aqui, mano, no correio aqui, mano Chegou uma mensagem aqui, ó Sorteio de gema e baús Caraca, como que você vai fazer pra poder estar participando, certo? Muitas pessoas estão na dúvida, tá? Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui Para deixar bem explicado pra todo mundo Como que faz pra poder estar participando, certo? Olha esse aqui da Sherry Ai, será que eu jogo uma partida com ela pra vocês verem? Não, não Vou deixar vocês na curiosidade, mano Deixar vocês na curiosidade Ó o Inubis aqui Meu Deus do céu Tá, vou escolher outro aqui pra jogar Quem é que eu vou jogar aqui? Vou jogar com o Larry, mano Vou jogar com o Larry Daquele jeito Então vamos lá Vou coletar esse prêmio aqui Boa Então vamos lá jogar uma partida aqui Tá no individual padrão, certo? Uma partida com o Larry, mano Faz tempo que eu jogo com o Larry Então eu espero não passar vergonha aí com vocês, tá, mano? Espero muito isso Espero que eu não passe vergonha Vamos lá, família Partida iniciada Tá também numa partida padrão, né, mano? Eu espero Como eu falei com vocês Eu espero que eu não passe vergonha, certo? O meu Larry tem o primal instinto, cara Eu acho o primal instinto dele, mano Muito legal Não é que ele fica um pouco mais rápido Opa, já tem um guardinha aqui pra Pra não passar o kit Passa o kit, mano Passa o kit e você não vai se ferir Não passou o kit, então morreu, cara Poxa Poxa Toma Rebunga não Meu Deus do céu Eu sou vesgo mesmo, família Acabei de ver que eu sou vesgo Certo, mano Vou ver aqui, mano Vou ver aqui, mano Aqui na cadena Tem que ter alguma coisa pra nós E dessa vez não tem, mano Com essa loja de presente Tá sem presente, hein? Eu não uso bomba Saudade de bomba Teria uma bomba Eita, tem uma Sherry ali, mano Toma, Sherry Toma, Sherry Toma, Sherry Rapaz 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 Para de querer me enganar, filho Não, não acredito Não, agora vai vir a Nix roubar Não, Nix Não me roube, Nix Tá, tem uma Jade ali Eita, eita, eita Tá, vamos pegar a Jade aqui, ó Certo Pegamos a Jade Daquele jeito Nossa, que negócio Tá pegando fogo aqui, família Ô Ô Ô Bora que bora Nossa, tá pegando fogo aqui, fi Cadê você? Cadê você, Nix? Mano, eu vi que tinha uma Nix por aqui, mano Eita Tama Nix 12 aqui, família Bora lá, né, fi Bora lá pro X1, né É X1 que tu quer É X1 que tu vai ter Corre, não Corre, não Corre, não Corre, não Que hoje eu tô insano, família Tô insano, cara Cê é doido Tô jogando demais Cadê o próximo? Cadê o próximo? Não, sai aqui da moça Nossa, mano Eu já tô no combate Nossa, espero que não seja um ladrão, mano Espero que não seja um ladrão nível 18 Tá, vamos lá Ah, acho que ele tá ali Ah, não Tinha um barril aqui Mas não tem, não Cadê você, rapaz? Cadê você, rapaz? Cadê você? Cadê ele, família? Eita Eita, o nível 14 Agora vai ficar louco aqui Vai ficar louco aqui Ele tá cheio de kit, família Ele tá cheio de kit, família Nossa, já era pra mim Nossa, já era pra mim Tô vivo ainda Tô vivo Eita, meu Deus Acabei com os kits dele Acabei com os kits dele Já era Ele acabou com os kits, família Não Perdi, mano Tava sendo tão boa essa partida, cara Eu não creio nisso, cara Essa partida tava sendo tão boa, mano Tô boa Mas vamos lá, família Vamos falar aqui, mano Quanto você vai fazer Pra poder estar participando aí, mano Nesse sorteio Incrível, cara Incrível, incrível, incrível Incrível do Zoba, certo? Então vamos lá Cadê? Calma aí Calma aí Então vamos lá Pra você saber, cara Você tem que clicar nesse link aqui Não, não, não Esse link não Esse link aqui, ó Sorteio de Gemas e Baú Certo? Sorteio de Gemas e Baú Você clicar nesse link, mano Você vai cair direto Nessa página aqui Essa página aqui do sorteio Certo? Ah, Eric Agora como eu faço pra participar? Calma Pra participar é fácil Tá, é fácil Olha só Vamos ver aqui primeiro, ó Pra comemorar Deixa eu aumentar Deixar grandão aqui, ó Aí, ó Pra comemorar O lançamento Do nosso servidor Oficial do Zoba Brasil Nós resolvemos Realizar Um baita sorteio Nós iremos dar Dois baús lendários Para dois jogadores São dois baús Então dois jogadores Vai ganhar dois baús lendários Cada, tá? Mil gemas Para oito jogadores Aqui significa que Oito jogadores Vão ganhar mil gemas cada Um baú esmeralda Para cinquenta jogadores Então cinquenta jogadores Vão ganhar Um baú esmeralda cada E um baú de ouro Mais cem gemas Para quarenta jogadores Isso significa que Quarenta jogadores Vão ganhar um baú de ouro E cem gemas Certo? Ó Para participar é fácil Basta fazer parte Do nosso servidor oficial Iremos realizar eventos Toda semana Covide seus amigos E clã E vamos tornar Esse servidor maior Do Brasil No mesmo mundo zoológico Então é o seguinte Eu vou deixar esse link Aqui na descrição Para facilitar para vocês Certo? Você precisa fazer como? Ó Você pode ver que Aqui eu tenho zero entradas Tá vendo? Zero entradas E o sorteio vai acontecer Daqui quatro dias Certo? Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui No mais um Certo? Aí você precisa Clica no link abaixo Para você aumentar A regra do zoológico Servidor oficial Servidor do discord Você vai clicar aqui Aí você vai entrar Aqui no servidor discord Como eu já tenho Já estou no servidor Aqui ó Esse aqui é o servidor br Tá vendo? Ó Quando você fizer Você vai vir direto Para cá Tá? Você vai ver aqui Para as regras Aqui e tal E vocês vão ter acesso Aqui ao servidor do discord Dele Certo? Quando você fazer isso Cara Quando você fazer isso Você vai precisar Fazer login Com alguma conta Tá? Eu não consigo Você fazer conta Ou pelo e-mail Ou pelo facebook Eu acho que a minha É estar pelo twitter Mano Deixa eu me logar Aqui pelo twitter Certo? Ó Eu já fiz as duas Tá? Aqui ó Na minha conta Tá? Já fiz as duas Entradas Que seria Entrar no servidor E colocar o id do usuário Aqui você vai clicar em mais Aí você vai pegar o seu id E vai colocar aqui Tá? É que eu não sei pegar o meu id Calma aí Que eu estou com o jogo aberto Aqui Eu já mostro para você Para pegar o seu id É fácil Você vai clicar em perfil Aí aqui em perfil Você vai aqui ó Seu id de usuário Tá bem aqui Embaixo seu nome Meu nome tá aqui O cara como Meu id de usuário Tá bem baixo Do meu nome Tá? Esse aqui é meu id E é só você pegar o seu id Mano E colocar ali Que você já está concorrendo Tá? Se você simplesmente Só entrar no servidor Você ainda não está participando Tá? Para você poder participar Você precisa fazer Isso que eu falei Certo? Agora espero que você tenha Respondido a pergunta Que eu fiz lá no começo do vídeo Qual é o prêmio Que você gostaria de ganhar Tá? Não esquece de deixar Nos comentários para mim Muito obrigado A você que assistiu O vídeo até aqui Mano E eu espero que eu não Consegue abater a nossa Metinha dos lenços Vai aqui Agora eu tô ali nessa Valeu Falou E fui E aí Tchau.